Música 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 E quem gostou faz na unha pra receber o índio do rio Vai levar na unha, vai levar na unha Vamos lá juntas a estar Vai levar na unha prazer Vai levar na unha prazer Vamos lá juntas a estar Vamos lá juntas a estar O que por tu tiques, o que por tu tiques de ver o amor Fazer amor, fazer amor Carta minha voz, carta minha voz Vou te namorar, vou amar e beber Que tudo vai rolar, ele viveu sem você Eu vou te namorar, não cura, não vou Só a xaria, xarimite, é certo F готов ser agora,hour Se no tempo skincare eu mineiro Não cura, não cura, não cura Se no tempolear noturno Tá ficando o tempo beard É meu sonho É meu sonho É meu sonho Coração, ouça, vai sim, curso o mundo da sua voz Dizendo pra mim que é seu pecado não, que é seu povo fora do meu mar Dizendo pra mim que é seu coração, que é seu amor e sair de mim não ganharam Eu vi a gente no seu olhar, do que é seu ouvido, que é seu engenho Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Eu vi a gente no seu olhar, do que é seu ouvido, que é seu engenho Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Não é fecha, não é a luz, não é a luz Dizendo pra mim que é seu coração, que é seu coração Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Dizendo pra mim que é seu coração, que é seu coração Eu vi a gente no seu olhar, do que é seu ouvido, que é seu engenho Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Eu vi a gente no seu olhar, do que é seu ouvido, que é seu engenho Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos Eu vi a gente no seu olhar, do que é seu ouvido, que é seu engenho Eu subi no meu mar, pelo que está nos meus beijos E agora, a gente se liga Será que nunca me morreu Não me ensine do fogo Já sozinho e mora chorar Dá uma vez, dá uma descansa Nos campanhas dele diz Vamos ver, é igual no cabelo Um dia a gente alisa e no outro A gente enrola, meu Deus! 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 Será que nunca me morreu Não me ensine do fogo Já sozinho e mora chorar A gente enrola, meu Deus! 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 Amém. 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 a a a a a Quem tomou ai faz barulho Caisinha! Carinha! Agora você quer! Agora você quer! Foi! Que só para o Brasil! Acerte! Bruna! Só! Só! Vai! Quando eu venho a ferrar, o meu amor se clamou, o meu amor se clamou, o meu amor se clamou, sempre tive certeza que eu iria ser melhor, em dar a tua bruma de Deus abençou, em dar a tua bruma de Deus abençou, o meu amor se clamou, de barabulo, a bebeum, sempre tive certeza que eu iria chegar, em trabalhar com o lugar de dentro do sul, e você não sabe quando o caminho teria ir pra chegar, na minha vida, e pela frente eu vou dar o meu amor, ouro no meu dinheiro, se não vou dar o meu bar, eu vou dar o meu lugar, e eu preciso ganher dinheiro, e você não me pode. Com o que eu venho a ferrar, só vou comer do seu lado, Eu e eu dentei o creio do meu filho Que a mulher olsun, se não me米ou Oную floresta que eu te amo Meu menino merece o grande Quem quiser ficar comigo,还u rir Que eu te reo com o buracão A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é volume 3, né? Como é, Sancho? Volume 3! Vai, paizinho! Gira o bala, obrigado! Gira o bala, obrigado! Gira o bala, obrigado! Eu tenho dois, não vai me dizer, não vai me dizer, não vai me dizer, não vai com seus perfeitos. Gira o bala! 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 Gira o bala!